nada melhor que começar um vídeo de ver com uma melodia como essa. É verdade. Vamos conferir os melhores momentos do encontro com a Radixinop após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui que eu vou falar, Leandro Netão. Falamos direto do Shopping Sinop, em Sinop, no Mato Grosso. Vamos começar a décima terceira, décimo terceiro encontro de carros antigos do Avas, a associação dos veículos antigos de Sinop. Vocês já viram que a gente começou com aquele gás. Literalmente, o palão ali injetado, queimando álcool, queimando etanol. O cheiro ali do escavamento era álcool puro. Mas também a gente passa lá e vê se tem alguns detalhes daquele palão lá. Vamos fazer um tour agora aqui e já vamos começar em grande estilo. Literalmente em grande estilo. Olha o que temos aqui. Jacaré Scania 110 Super. Estou falando aqui com o Sr. Luiz, que é uma enciclopédia dos caminhões. Ele falou que é maçarico esse caminhão aqui. Originalmente falando. Esse veículo é do Evandro Giannizini, o presidente do Avas, que apareceu naquele vídeo do Funil. Lembrou o vídeo do Funil? Então, ele que é o presidente do Avas, que é dono desse veículo aqui, é dono de um fenêmeno ali, entendeu? Mas vamos lá, o que vocês querem ver é o Scania. Certamente que sim. Aí, senhoras e senhores, que nave espacial, não é mesmo? A gente estava olhando aqui, porque primeiro a gente tem que dar uma olhada, babar nos detalhes, depois a gente filma, porque senão não dá para fazer as coisas ao mesmo tempo. Opa, qual que é a hashtag do caminhão que você falou? Para esse é maçarico, para não era turbo na época, não? Não, não, esse não era turbo, não. 110 não saiu turbo, não. De fábrica, né? É, tá bom. Vamos falar a verdade, né, senhoras e senhores, Scania 110 Super. Diz a lenda que lá nas lojas da Scania, nas autorizadas, tinha um bordão que falava assim, ó, você pode escolher qualquer cor de Scania, desde que seja laranja. Ou seja, só tinha esse laranjado para vender na época. Opa, quando você viu um bichão desse do retrovisor, você gelava na época, não gelava não. Isso aí tinha que abrir lá, desde que ele passasse. Eita, dói, senhoras e senhores. Olha aí, sensacional, né? Vamos tentar filmar ou registrar os melhores veículos. Vamos começar com esse aqui já. Começamos com o Palão, acelerando no 12. E vamos aqui nessa escana 110. Há vontade de entrar ali e olhar dentro, né, senhoras e senhores. Mas olha, pintura sensacional, o acabamento, nota 10. E aqui temos um internacional. Já gostaram ali da pintura? Olha cada detalhe. Olha essas calotas. Vamos pelo outro lado, que o sol está do outro lado. Olha que style esse internacional aqui, senhoras e senhores. Todo estilizado com a bandeira americana. Nota 10. Até o chassis foi pintado de azul metálico com aquelas, os flames, né? Aquela pintura, aquelas... Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Tá vendo que tem uns brilhinhos, uns pozinhos brilhantes, então? São os flames da pintura. Olha a águia ali. Quinta roda. A quinta roda style também. Estepe em cima. Obviamente essa quinta roda agora está só de enfeite. Afinal de contas, o suporte da quinta roda ali é de alumínio. Se não for de alumínio, foi bem cromado. Porque parece de alumínio. O suporte da quinta roda ali, ó. Show de bola, hein? Tancão. Cromado. Sensacional, senhoras e senhores. E aqui... O solista até querendo voltar, né, pai? Pra estrada, você falou, pai? Tendo os caminhões descendo, deu alguma saudade, pai? É, a gente sente saudade, hein? Mas passa rápido, como é que você falou ali? Passa rápido. Quer voltar, não? Até bem que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Senhoras e senhores, vamos seguir aqui mostrando vocês. Vamos ali na parte dos Muscle Cars ali. Vamos lá? Então vamos. Brasil! Olha, em Baverick T-84, amarelo. Opala SS, laranja. Olha lá. Diplomatão, quatro portas. Caravan amarela. Escorte. Tem mais uma ali acelerando, ó. Olha o Fuscão aí, ó. Olha o Fuscão aí. 73 esse carro? Ué? Não parei, achei que era no Itamar, mas tá. 73 ali no... 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 Na Ficha Técnica. Comboza aí, o Dimas chega, chora quando vê uma comboza assim, ó. Esse é um Fusca, gente. Fusca é um conversível, olha aí. Conversível. Olha aí. Caravan. Olha o opalão aqui, azulzinho, ó. Olha aí, que sensacional. Ui, é só... Um... Malibu, que cara! Cara! Esses moços que o cara americano são sensacionais. Chevelle, Malibu. Chevelle é o Malibu. Agora eu tô na dúvida. Não, é um Chevelle, Malibu. Olha lá. Malibu ali e Chevelle aqui. Olha aí. Coupé. Sensacional, hein? Faltou um pretinho no pneu, hein? Aqui uma Dakota. Aqui, o opalão que a gente abriu o vídeo ali. O opalão. Mal intencionado. Aquele lá que é o mal intencionado. Esse aqui tá bem comportadinho ainda. Tá quase igual aquele ali. Mal inclinado. Mas esse aqui, o que eu achei... O que eu achei que faltou nele foi turbina. Eu achei pequena essa turbina dele. Olha o tamanzinho. Parece uma turbina de um... 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 Volvo Globetotter aqui, mas tudo bem. Olha o tamanho. Tá bom? Olha lá. Rapaz. Esse aqui tá funcionando agora aqui, ó. E aqui, ó. Esse aqui... Esse visual desse Plymouth aqui. Esse aqui é o... O símbolo dele é o Papa Léguas. Como é que é o nome? Roadrunner. Rodrunner. Esse aqui é o Rodrunner. Olha isso. E esse aqui tá style. Que ele tá com aquelas marcas do tempo. Também é style demais. Tô olhando aqui. Essa faixa preta no capô aqui, ó. Eu acho sensacional. Olha só. O que eu falo de marcas do tempo é isso aqui, ó. Olha isso. Olha aqui ali os angstides aqui. Um táxi dos anos 80. Sensacional aqui, ó. Eu acredito que vocês de época, né? Eu acredito que vocês de época. Esse veículo aqui, ali, o táxi em cima ali. É só soldado, né? E eu tô vendo aqui, senhoras e senhores. Você andou nesse carro aí, pai? Você andou nesse táxi aí já, uma vez, mãe? Eu tô olhando aqui, mas dá para o 4. Ué, eu devia ter trazido a garbosa pra cá. Trazido a garbosa. Olha, onde vai? Olha lá. Fuscas. Fuscas. Será que num dia o nosso Fuscas vai estar aqui? A Rural. Eu vi uma Rural. Aquela, eu vi uma, quando eu passei aqui de carro aqui. Eu vi aquela do vídeo, aquela bicudinha. Eu vou lá buscar, vamos lá ver ela. Ó, tem essa aqui, né? 73. Ó. Essa aqui, 73. Ó, o Iris Overland Rural. 73. Essa. Aí temos um Chivete. Um Chivete aqui. E aqui o F75, né? Rural é a SW4 e essa aqui é a Hilux. 1973 também, ó lá. Certo? Exatamente. Tudo 73. Uma é a Hilux. E a outra é a... Um é a Hilux e a outra é a SW4. Vamos lá do outro lado. Vamos, gente, seus outros. Vamos lá, pai. Chega aí, pai. Vamos lá. Del Rey. Eu lembro do Joaquim Teixeira, quando eu vi o Del Rey. Landau, mais rural. Outro vai no F75. Uns carros antigão aqui. Olha o dojão ali. Ai, dojão. O dojão, hein? Olha isso aqui. 76, olha lá. Sensacional, hein? Eu lembro do meu, hein? Pois é. Não dá nada, não. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Uma Vera. Maverick, também sou fã, hein? Maverick, eu também sou fã. E aqui os quatro... Olha aí, um GTI. Um GTI? GTS. GTS. Sensacional, né? MP Laffer. Olha o, gentezão. Olha, do Bertão. Será que o pessoal me chama de Netão? De Bertão também? Eu podia falar que era meu, né? Fala assim, eu erraro meu nome aqui, ó. Vocês estão ouvindo o El Express aí, né? Olha, um Polo GTI. Será que é GTI mesmo? Não, Polo não. Golf, né? Mais um Fusca aqui. Mais um Fusca aqui. Olha a nossa bandeira que faz visão lá na piscina. Já tem vídeo dessa caminhonete aqui lá, ó. Tem um vídeo completo de uma revitalização que eu fizemos nela. Neste card aqui, ó. Você vê uma revitalização que eu fizemos nessa caminhonete. Olha o original da Ultimavera aqui, ó. Sensacional, hein? Vamos seguindo aqui. Brasil! Olha que legal esse registro aqui. Uma servo de 3.100 com a xizelona em cima aqui, Sérgio. Eita, essa xizelona aqui. Eita, essa xizelona aqui. Já... É máquina, hein? É máquina. Olha aqui o Spider aqui, ó. Vocês sabiam que o James Dean morreu num carro como esse? 1955, mas esse aqui, pela suspensão traseira, eu já tô vendo que é uma réplica, né? Porsche, Spiders Nacional, 1681. Eu acredito que seja uma réplica, né? Não sei se é um Spider original. Nem faço ideia dos valores. Mas é style, é style, é style. Pra curtir, ó. Aqui esse Porsche aqui também. Vamos trabalhar que seja um Porsche, né? Vamos ver, Porsche, tal, nacional, fabricação nacional. Então não é, não é que é nacional. É réplica também. Ali na... Na ficha técnica do carro ali, ó. Tá vendo? Só se ele ali, ó. Uma vericão azul aqui. Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10. Vamos ao palão ali. Temos aqui o carro, que é só fantasma. Temos aqui, deixa eu ver. Mas não, só a frente parecida do Hector 1, mas não é, não. Impala. 61. O Impala style é aquele 67, né? Do Supernatural, não é isso? Vamos lá, vamos ao palão SS aqui. Vamos lá, vamos pegando os melhores momentos aí, senhoras e senhores. A bicudinha. Tô vendo a diferença aqui? Parece um jipe, né? Essa frente, é bem estilo jipão. Aqueles antigão, eles da Segunda Guerra, né? Mas não, essa que eu falei, a bicudinha, ó. Você vê aqui, ó. Ela tem esse focinho pra frente, ó. Ford 1958. Fabicação nacional, seis cilindros, modelo. Vem no modelo ali, ficou. Rural também, ó lá. Rural, tá vendo? Ó, falando aqui no jipe, aí, ali, ó. Olha o jipão aí, ó. E ficou legal essa cor areia, hein? Ficou style demais, ó a frente aqui, ó. As frentes se parecem, né? Não lembro um pouquinho. Aquela é bicudinha. Essa aqui é... É... Plana. Ford CJ5 76, 2.3. Sensacional. F1000. Ah, F1000, tchê. Mas vai, ó, velho. Ah, F100. Ainda bem que o... Passador do Mato Grosso me corrigiu ali, aí. Vai pra trás, hein? F100, 77. Show de bola. Olha só. Não, mas o ajudante do Val tá aqui, aí. Trocou pelo menos a bota, o ajudante dele, ó. Olha lá. O ajudante dele tá ali, ó. Olha o ajudante dele, ó. Vem o ajudante do Val, olha ele aí, ó. Mas deve tá groga já, hein? Tá até que experimentou. Estou tomou todas hoje, ó. Olha lá, olha a caravosa aqui. Olha a caravosa. Nervosa. Caravosa nervosa. Olha aí. Fala, Gio. Vai lá, vai lá. Entra lá, né? Você cabe lá, pai. Ele é 580, pai. É o Fiat 500. Olha aí. Olha o tamanzinho desse carro, dá dois palmos, ó. Palme e meio. A fabricação tá importada ali, deve ser italiano. Olha o tamanzinho, gente. Vocês tão entendendo o tamanho do... Olha aqui. Olha lá. Olha aí. Rapaz, olha o tamanzinho. Oh, carro clássico legal. Aquele ali, ó. Vermelho ali, ó. Olha aí. Esse aqui... É Stalin. Sempre achei legal esse carro, desde que ela era criança. Tinha um comercial daquela cera Grand Prix, que eles ensinavam um carro desse, pai. Não sei se você vai lembrar. Aí o cara falava assim no final do comercial, assim, é hoje. E dava uma flanelada assim na pintura e ia pro combate. Hoje você vai ficar irresistível. Grand Prix é a maneira mais fácil de encerrar e proteger o carro. Grand Prix é melhor, já vem amaciado. Por isso espalha mais fácil. E pode ser usada no sol. Uau, que brilho! É hoje. Grand Prix. Brilho e proteção. Fácil, fácil. Sensacional. Esse carmanguia é top também, hein? E tá caro hoje em dia os carros desses, né? Olha um polarinho aqui, ó. Olha um polar. Aí, ó. Dojinho. O famoso dojinho. Esse aqui é o famoso dojinho. Cinca Xambó. Vamos lá. Opa, lembra do meu Cinca, pai? Lembra do Cinca que eu tinha, pai? Olha lá ele ali, ó. Eu comprei um carro desse aqui. Vou pegar a foto dele agora aí pra vocês verem. Comprei um carro desse aqui. Ó, Cinca Tufão esse aqui, ó. V8 Tufão. Skyler Cinca, 65. Eu comprei um desse aqui, num ferro velho, num monte de pneu. E eu falei, vou fazer esse veículo bem style. Eu assisti um filme, uma vez, chamada Louca Perseguição. Só assisti uma vez aquele filme. E os caras tinham um carro, só que no filme é um Chevrolet Bel Air, né? Não é um, não é esse, um Cinca. Mas é meio parecido com um Cinca, assim, esse rabo de peixe, essa dianteira, né? E aí, e aí, o carro é amarelo no filme, tinha as labaredas de fogo no lateral aqui, ó. Vou botar uma, vou achar uma foto legal do filme, eu coloco agora. Meu projeto era esse. Pegar aquele Cinca e fazer exatamente assim. Colocar as pita de amarelo, labaredas de fogo. Eu ia rebaixar o teto, deixar o teto uns 15 centímetros mais baixo. Um motorzão seis cilindros. Enfim, mas não deu certo. Projetos que a gente vai fazendo. Oh, falando em 4x4, vamos lá, rapaz. Olha lá, a parte das brutas. Ali, senhoras e senhores, olha a parte das brutas aqui. Olha lá, olha o FUCA aqui, ó. Não flusca. Tá vendendo. Olha a altura dessa suspensão da F1 aqui, tia. Mas, ah... Tá vendo ali o estrutural embaixo ali? Embaixo dessa F1. Outra ranjona aqui, ó. Também. Aqui esse novo, ó. Aqui, ó. O jipão aqui, ó. Olha os pneus. Olha a pneusada aí, ó. Isso aqui é a galera da trilha. Tuma do Val. Tuma do Val. Pronto. Tuma do Val. Olha o pneuzinho dessa F1 aqui. F1 aqui, isso dá o nome também, né? Eu tô olhando aquele diferencial dianteiro ali. Olha o tamanho dessa brutalidade aqui. Isso aqui deve ser kits vendidos, né? Olha aí. Aí você pega a garbosa, bota um pneuzinho biscoito, faz isso aqui. Ele vai pra trilha. Concorrer com um bicho desse aqui. Não tem jeito aí. Não tem jeito. Não é mais? Não, não, não. Até arrumar o elezinho, dá um pouco de trabalho. E olha a Defender aqui, ó. Tá inteirona, hein? Tá inteirona. Esse aqui é o carro do filme da África, né? Aqueles filmes da África dos anos 80. Olha lá. Sensacional, né? Brasil! E aí, estão gostando aí do tour que estamos fazendo pelo 13º Encontro de Veículos Antigos de Sinop, eu e ele mesmo, embaixador do Mato Grosso. Ô, Luiz! Olha lá. Estava voltando ao passado dos veículos da época dele. Sensacional, né? Tem um... Acho que aquele é o Elite Master, né? Não, isso. Como é que é isso? Não, não. Slip Master, pai. Aquele ali, ó. Olha só. Não é? Não sei o que é o Flip Master, pai. Slip Master, Flip Master, não é? Não me lembro, mano. Olha aqui o... Mais uma Rural, Rural tem bastante, hein? Mais um F100, essa aqui tá invocada, hein? Aqui tá style, toda... Incrementades. D20 V8. V8 ali na ficha técnica, ela é VMC C20 94 V8. Bom, pode nem ter colocado o motor V8 nela, né? Uma Devintona Conquist aqui, ó. Aí o pessoal falando que ele vir da Hilux Conquist. É, mas de Conquist é o nome de Hilux, de D20. Aí, olha aí, ó. Fala disso? Olha uma Conquist aí. Olha no D20 tem mais uma aqui, ó. Uma Deluxe. Duas, ó, na verdade. Olha lá. Olha uma Devintona ali. E, Devint também é nave, né? Olha lá. Devint também é nave. Olha. Você já viu o paralama motorizado? Olha um ali, ó. Paralama motorizado. Olha lá. E aqui está o Vendt. E aqui você não sai sem um carro daqui não, hein? Aqui você não sai. Olha um Chivetão aqui, ó. Olha um Chivetão aí, ó. Style. Estão dando um talento no Chivet, já aqui, ó. O Vivo e a Cures. Décimo terceiro volto do carro antigo, Z19. Daqui a pouquinho, às 17h30, no palco da Praça da Alimentação do Shopping, será feita a abertura oficial do evento. Logo após a apresentação com as bandas consideradas um E3 e trio virilco, se você ainda não adquiriu seu bilhete... Estão ouvindo o alto-falante? Busca 1972. Compre seu bilhete. O Chivetão está lá à disposição. Um louco, um louco para ir para a casa de alguém. Aí o cara falou que daqui a pouco, 17h30, falta pouco, hein? Para começar a abertura oficial do evento. Valeu, Lucas. Nossos amigos de Itapurá, Clube Route 338. Presidente, Luiz Carlos Ferronato. Chega para cá, Luizão. Nossos amigos de Co-Líder. Jô Nilson. Chega para cá, Jô Nilson. E percorreu a maior distância. O amigo Zeca, Jefferson, vieram rodando de São Borja, Rio Grande do Sul, uma C10, para nos prestigiar aqui. Então, por favor, chegue aqui no palco. O próximo e terceiro encontro de veículos antigos, Sinop, Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso, 9 e 10 de setembro de 2023. Presidente Executivo da FPVA, Andrés Pessl. E eu só tenho a agradecer por uma homenagem muito boa, muito bonita, que a FPVA repassou para o nosso clube. Isso aí vai permanecer junto com o nosso clube, até para as próximas gerações. Muito obrigado. Pessoal, só um recado aqui. O amigo Dário me lembrou. Amparo, benefícios. Está lá com brindes. À disposição de todos. Chegar lá, né, Dário? Ok? Olha ali, ó. Fusca, eu queria ver. Tem um fusca aqui. Está aí, ele vai vender aqui, hein? Show de bola, hein? Sensacional. 55 mil, rapaz. Tem 600 com ar-condicionado, 40 mil quilômetros rodados. Com certeza é o dono aqui, ó. Não sou o dono, mas... Conhece. Somos lá na Valcar. É o carro lá de nosso Fusca aí. Show de bola. Brasília. Brasola aqui, ó. 78, banco de couro, 18 mil reais, impecável. É quem quiser o carro aqui, sai desse aqui, deve estar vendo ou não? Esse aí já é do outro pessoal, mas também está aqui com a Avenida Alegravada, ó. Ah, que delisa. Ih, rapaz, o carro desse aqui é 200 pau, vamos ver. Está do Paraná, ó. 20, 41, quem se interessou no bichão aí? Ah, sei lá, está vendendo aquele menino ali, ó. Fala, Dio Velho. Quanto está a máquina aí? Pergunta que ninguém fez hoje, quanto que é? 450. 450 mil? Muita gente fez, não foi ninguém não, viu? Tipo assim, ninguém fez hoje, entendeu? Ninguém fez hoje. Aquela pergunta, outra que... Então sempre pergunta. Olha a melodia. Eu falei 200 conto? É 450 mil, meu vídeo. É 450 mil? 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 É muita melodia! Retomando a entrevista, a outra pergunta que você não ouviu hoje, acredito, quanto colombo que ele faz com o litro? Cara, média 7,6,8. Não acredito, é? Aí só, senhores, vocês duvidam, está aqui o proprietário de uma Vera, de uma Vera, em estado de graça, imaculado. 7, 8 quilômetros por litro, V8 Aí é gasolina, né? Sim, gasolina Sensacional O contato que você apareceu no vídeo 450 varão Brasil O contato que você apareceu no vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então tá aqui ó Caminhãozão Style E essa semana Nessa última viagem Eu fiz um vídeo de um Do irmão mais velho dele Esse aqui é o LP 1321 E aquele do vídeo lá Que tá abandonado É um 1520 Olha lá Tô de bola E a Scania tá ali 112 né Essa cabine é atemporal né Linda né Essa cabine é linda Atemporal essa cabine Acho que ela é uma das mais bonitas aqui De caminhão Aqui uma chevalazinha Sensacional Aqui os pesados aqui ó Aqui a galera O MIG tá lá pra dentro Lá no par Beleza Nossa que não anda cara chato Feito de mesão ali De desta maneira Encerramos o registro Do BDA 4x4 No 13º encontro De veículo antigo TIDOPE Vocês gostaram? Show de bola? Tô rindo Tio Luiz até agora Mas é isso aí Show de bola Então é isso aí Melhores momentos aí Que a gente fez A captação de imagens aí Águia com o rei do rock Tocando ao fundo Sensacional Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito pela cultura Antigo mobilista do Brasil Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Até o próximo vídeo E até o próximo encontro De veículos antigos Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço